E hoje nós vamos para o seu caso, a loja de brinquedos da Guiana, a maior loja de brinquedos da Guiana, eu acho que é a única por enquanto, mas tem brinquedos no Cafu, tem brinquedos no Imperio, mas a maior loja de brinquedos da Guiana é a grande recriação. Nós estamos aqui nesse engarrafo muito louco, hoje é dia 7, é dia 7, já está engarrafado o negócio de Natal, a gente vai ver o pessoal que canta música de Natal lá, canção de Natal, esqueci o nome, em francês é Chanté de Noël, ainda que é pouco. É nenhum né filha, é de 20 euros, olha a canetinha, é da barra, é da barra, é da grande recria aqui né, eu gostei muito, olha aqui só uma roupinha, só uma saia, 6 euros, não é caro não, eu gostei desses dois looks aqui, só tem chato filha, ah tá lindo esse de frio, eu gostei dois. Ai sim, olha lá, uma barba gorda aí, que estranho, olha aí, a barba que comeu chocolate demais, contou uma barba gorda, 19,50, muito estranho, olha a minha filha, uma blu size, olha a minha filha, uma blu size, olha a minha garota de gatinho, olha a minha garota é muito bonitinha, parece, agora a barba gorda é engraçada, eu nunca tinha visto não, tem isso no Brasil, olha as coxas, vamos mostrar as diferenças, cadê a barba? Essa é uma magrinha, essa aí é magra não? Não, essa aqui, olha aqui de cabelo, é cabelo cortado, coxinha, tem cada uma né, legal. Pera aí, eu quero pegar uma barba magra. Não tem, mas tá aqui a barba magra, você vê a diferença, aqui olha a perna da barba magra aqui. Essa tem a barba que não vai pra praia, que tem vergonha de ir pra praia, olha as minhas coxas. Essa é a minha bronca, eu tenho vergonha de papo lá de biquinho. Olha, olha a cara desse aqui, olha. 42, olha. Nossa, a Mercedes aqui, meu meu. Não, a Mercedes não, é um bit free. 300 pau. É, 300 euro. Esse picape aqui, olha. Eu não vi uma Kombi. Olha ali, o Ferrari. Eu adoro a Kombi. Uma Kombi contra o remoto? Olha aí, olha, o Bob. Olha. Vamos, meu Bob. Tudo bem? Tudo. Tem ninguém, hoje tá até as nove, né? É. Mas não tem ninguém. Fechei sete. Fechei sete, normalmente, é. Hoje ficou até as nove, mas não tem ninguém, ninguém aproveitou, mas também não foi muito bem divulgado, não. Ó, tios aí. Tá ali. Cadê a dama chinesa? Aqui, ó. 25 euros, né? Dama chinesa. Deixa eu ir comprar, então. Ele é... Dama chinesa só... Só a dama chinesa. Ah, o cubo mágico. Isso é uma parte de... Totó, mamãe. Totózinho. Agora, eu tinha um joelho aqui que eu queria comprar pra aluna, que formam as palavras aqui da nossa cozinha. Olha aqui, isso aqui é um quebra-cabeça, ó. Legal. Sem montar, né? Olha, esse quebra-cabeça aqui, Michel, que vira um carro. Olha aí a Kombi aqui, ó. Show de bola, né? 45 euros, louco. Olha que show. É, pra mim é que gosta de carro, de controle remoto. 59 euros, tá? Olha o que tu controla com a luva. É que conta com isso aqui, 70 para 1 mil, esquece desse aqui. 29 euros, normal. O Monopoly é um jogo mais medico que existe, ó. Tem todo tipo de Monopoly. Da Disney, Star Wars. Aí tem esse aqui, é uma versão mais pobre do Monopoly. É o pagamento. Cadê a riboa? Meu Deus do céu, é uma meio fiosa. Mas eu não, era isso. Tem que, tem que... É uma bebê realista. É essa feia, é uma boneca que tu gosta? Uh-uh. E esse preço? É, eu gosto. Tem outra aqui embaixo. Meu Deus do céu, o papai tem medo do seu boneco. Menino, menina. Aí tem aqui diferente, você assola, né? 170, zoinho da boneca. 5 Brades. Ela é 3 andares. Olha, a Loli. A casa da Loli. 2.299 reais. É, duro. E aqui é quanto? 3 reais? 250, aqui na França. Na França, 250. Olha essa boneca aqui no Brasil. A mesma, a Beidalaia. 1.000, é? 1.000 reais. Cadê? 179 euros. Que dá... Se comprar em real dá quanto? 600 reais? Nem chega a dar isso, Junho. Tá 400, 100 euros. A grande recria ali, atrás do pessoal, tá empacotando os presentes que a gente comprou. Aqui é a lojinha aqui. Legal demais, mas a gente não comprou nada hoje não, porque... Tava tudo com 20% de desconto, mas a gente... A gente veio atrás de uma Baby Reborn, que pelo amor de Deus, negócio feio. E tinha LOL também, também não tinha mais. Pronto, vamos ver depois, né? Mas a Reborn não ia comprar nada, o papai lá vai trazer. Bom, a gente veio de novo nessa loja aqui, que ia ter os cânticos de Natal. E acho que a gente chegou tarde demais, né? 20 para as 9 já. Tem, não, tinha, né? Acabou já. Tu vai entrar? Mas não tem nada aí. Não, tu aqui não tem nada na música, acabou já. Olha aí, ó. Se perdeu, demorou demais, ó. Quem que tava na loja lá fazendo hora? Eu tava trabalhando. Aí vai lavar roupa mesmo aqui na internet? Vem. Ah, tem animação aqui ainda. Pra quem a gente vai entrar aqui mesmo? Pra lanchar. Pra quem tem comida. Tá dançando, é? Tá dançando, é? Ô, Luna. Tá dançando, é? Não fala, tá dançando. Ah, que interessante, nunca vi isso, não. Né? É uma cama, né, mamãe? Vem ver, Michele. Aí, ó. Tu enche aqui, né, mãe? Aí vai só no suquinho. Legal também. Olha o negócio de cestinique. Ah, interessante, né, mãe? Tem muito comportamento. Comportamento. Compartimento. Compartimento. Calier. Tem que comprar tudo pro piquenique, né, mãe? Bom, essa loja a gente já conhece, né, mamãe? Então a gente vai ficar por aqui mesmo. Então dá. Tchau. Até mais tarde. Aplita. Aplita. Aplita da manhã. Aguente, pai. Aguente.